O meu nome é Tânia Mesquita, faço parte da equipa de gestão operacional e comercial da Fundação Champalimont e sou coordenadora da equipa de CQR. Sempre tive muita curiosidade em conhecer a Capadócia e geralmente se me perguntarem a minha viagem de sonho seria realmente fazer ali Estambul-Capadócia. Adorava estar num balão de ar quente e verificar aquelas paisagens que tanto me inspiram. Eu sou realmente uma pessoa com muita sorte porque eu tenho pessoas na minha vida que me oferecem presentes que são bastante simbólicos, mas se tiver que escolher um possivelmente no ano de 2016, no Natal de 2016, o meu marido surpreendeu-me com o pedido de casamento e portanto, aqui está, my best present ever. O que eu gostava de aprender? Gostava muito de aprender a tocar guitarra. Sempre tive essa curiosidade, nunca tive a oportunidade, mas ainda toquei metálica, aqueles primeiros acordos de Nothing Else Matters, mas nunca dei seguimento a essa aprendizagem e gostava muito de aprender. Obrigado. 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 Obrigado.